Música 57 formandos de dois cursos ofertados pelo Campus Santa Cruz deixaram de ser estudantes do Instituto Federal para se tornarem profissionais formados. A cerimônia presidida pelo reitor do IFRN, Belchior de Oliveira Rocha, contou com a presença de professores, servidores, familiares e amigos dos formandos. A cerimônia de formatura é um dos mais belos momentos da jornada acadêmica. É uma oportunidade para compartilhar alegria com os entes mais queridos, assim como expressar o reconhecimento para com aqueles que, de alguma forma, contribuíram para essa vitória. A vida de cada um é marcada por etapas, por isso, viajamos 111 quilômetros até a região Trairi para acompanhar a colação de grau das primeiras turmas do Campus Santa Cruz. A solenidade de colação de grau aconteceu no ginásio Marcílio Furtado, com a presença de autoridades como a deputada federal Fátima Bezerra, o vereador Lúcio Cláudio Bezerra e a secretária de Educação do município, Maria das Graças de Lima Crisanto. Também compuseram a mesa o reitor do Instituto, Belchior de Oliveira Rocha, a pró-reitora de ensino, Ana Catarina da Costa Dantas, e o diretor do campus, o professor Erivan Sales do Amaral. Nós estamos começando uma caminhada e, nessa caminhada, em tão pouco tempo, amanhã nós estaremos completando dois anos e nós já conseguimos acolher esses frutos que nós plantamos e, com certeza, esse é o primeiro momento que nós estamos vivendo e outros momentos virão. Agora técnicos em refrigeração e climatização e em informática, eles fazem parte de milhares de estudantes que a Rede Federal de Ensino Técnico e Profissionalizante vem formando desde o início da expansão da rede. A gente saber que hoje a gente está podendo concluir um curso desse aqui na nossa cidade, coisa que antes não tinha. A expectativa está imensa, chegar lá dentro e ter a colação do grau. É isso aí, é felicidade, né? A gente buscou isso aí, dois anos buscando isso daí. E vamos que vamos que a batalha ainda não parou. Isso aqui é apenas uma etapa, como os professores mesmo dizem. É uma etapa que a gente está percorrendo, estamos concluindo ela com êxito e vamos para cima, vamos desvendar aí, vamos trabalhar na área, buscar o melhor. É isso aí. O campus foi pioneiro no estado, lançando a primeira turma do curso de refrigeração e climatização, que vai inserir no mercado de trabalho 23 novos profissionais. A expectativa é triplicar esse número até o fim do ano, com a formatura de mais duas turmas. Esse momento está sendo muito emocionante para mim, para os meus colegas, pois, depois de tantas dificuldades enfrentadas no curso, hoje chegamos ao primeiro passo de várias caminhadas que ainda teremos. É um momento de muita alegria, de muita emoção, em estarmos mostrando aos nossos familiares, aos nossos amigos, que quando a gente quer, a gente realmente consegue. A conclusão de um curso, sem dúvida, significa para a instituição o auge da magnitude acadêmica. Para o formando, um momento de celebrar uma conquista, com o sentimento de que valeu muito a pena se dedicar aos estudos. Para começar, é a coroação de todo um esforço que nós fizemos durante dois anos, justamente com os meus colegas aqui, representados. Nós estamos muito felizes de ver a maneira como os professores se empenharam, a diretoria, toda a comissão, o pessoal que está à frente do IFRN, para que a gente pudesse chegar a esse momento com muita alegria em nossos corações e receber esse diploma, que para a gente representa, vamos dizer assim, que nós estamos aptos a exercer a nossa profissão enquanto técnico em refrigeração. A emoção estampada no rosto de cada formando e de seus familiares evidencia a importância da conquista que Santa Cruz e a região do Trairi obtiveram com a chegada do Instituto Federal. Muita felicidade. Eu fiquei muito... eu estou emocionada, porque é com muita dificuldade que a gente conquista. Valeu a pena. E eu acredito que ele também está muito feliz por isso. Porque ele... Ele às vezes fala, mãe, se eu desde o início da minha vida tivesse estudado no IFRN, eu tinha crescido mais. Os alunos que hoje estão colando o grau estão recebendo um diploma com a marca e com a credibilidade da Rede Federal de Educação Profissional do Rio Grande do Norte. E, portanto, esses alunos, eles saem preparados não é só para a vida, eles saem preparados para o mercado de trabalho, para o mundo do trabalho. Quem não sente saudade do tempo de criança? Jogar bola na rua, soltar pipa, brincar de amarelinha, pular corda. Para reviver as lembranças desse tempo, o Campo Cidade Alta tem um espaço especialmente reservado. Conheça agora o Museu do Brinquedo Popular. Bonecas de pano, pipa, jangadas, bolinhas de gude, carrinhos de rolimã, futebol de prego. Esses são alguns dos 65 brinquedos que estão em exposição no Museu do Brinquedo, no Campo Cidade Alta do IFRN. A exposição é fruto de uma pesquisa realizada por professores e alunos do curso de lazer e qualidade de vida. Ela pretende mostrar o universo das brincadeiras e dos brinquedos infantis de diversas gerações pelo interior do Rio Grande do Norte. O museu resgata os costumes, a cultura e o folclore de décadas atrás, bem diferente do que vemos hoje. Funcionando desde o ano do centenário, o Museu do Brinquedo aflora a saudade do tempo de infância quando não existia computador e televisão. Para os pequeninos que visitam a exposição, tudo isso não passa de uma novidade. Quando vem crianças, na enorme maioria das vezes, é sempre uma surpresa muito grande para elas via o museu, porque a maioria delas nunca tiveram contato com nenhum desses brinquedos e a realidade delas é bem tecnológica. A sensação não poderia ser diferente. Assim que entramos no museu, logo a vontade de voltar a ser criança aparece e já queremos brincar com tudo. A visitação do museu é uma boa oportunidade para recordar o passado. O Museu do Brinquedo Popular está aberto para visitações de segunda a sexta, às oito da manhã, às quatro da tarde. Os agendamentos para grupos de visitação podem ser feitos pelo telefone 9607-5271. O IFRN em pauta de hoje fica por aqui. Mais notícias sobre o Instituto você confere na nossa página na internet. Nosso endereço eletrônico é o www.ifrn.edu.br. Para você, uma ótima semana e até o nosso próximo encontro. www.ifrn.edu.br